Bom, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. E o vídeo de hoje é mais um NM Narrativa Musical. A música da vez é mais uma música japonesa. Dessa vez, não necessariamente que eu conheci de anime. E antes de falar da música em si, ter que contar todo um roteirinho. Ela ativou uma fase da minha vida, né? Aí sim, eu passo um pouco pra letra da música e a tradução do chat GPT, porque, né? Básico, né? É o tipo de coisa que eu nunca saberia a tradução. Eu vou descobrir a tradução exatamente agora, do jeito que o chat traduzi, tá? É um experimento também, porque eu não conheço a tradução. É, então esse artista da vez é que mora com ela, né? Em um período da minha vida ali, acho que entre o final do ensino médio, o começo do ensino médio, na verdade, a fase otaku mais... Porque eu tive mais acesso ao anime, porque eu tinha um computador no meu irmão, que ele trouxe pra casa. E eu comecei a ver mais coisa, né? E também por DVD emprestado, no Playstation eu emulava no Playstation os arquivos, né? O Play 2 que eu tinha. E eu comecei, de fato, a me engrenar mais como um otaku. Só que eu não me engrenei apenas como otaku. Eu era um otaku que consumia imagem e eu tinha muita foto de anime. Ainda tenho, na verdade, um banco de dados enorme de foto de anime. Eu comecei a consumir clipe de banda. Muito clipe, eu tinha muito clipe. Eu tenho, na verdade, tá no HD ainda. Mas eu não baixo mais. Então, é uma época onde eu tava sempre atrás dos sites de música. Discografia em cima de discografia. AMV. A época que comecei a consumir muito AMV. Eu acho que eu consumia tanto AMV quanto clipe, quanto discografia. Até tanto quanto eu consumia anime ou mais, na verdade. Eu ficava muito tempo pescando imagem. Tudo anime que eu terminava, eu baixava um monte de imagem. Eu baixava psicografia do anime. Eu baixava álbum dos artistas que eu gostava. Eu baixava a clipe. Sabe a filmografia de um diretor? A banda tem a clip... Não. Clipografia é péssimo. Mas é mais ou menos isso, né? Você pega todos os clipes que aquela banda lançou. E eu conhecia. Assim, a maioria dos clipes ou todos. Eu tinha muita coisa. E eu ia atrás. E tinha pra achar, né? Hoje em dia é mais complicado. Tem ainda, mas eu não tô caçando. Eu tinha tempo livre na época. Eu gastava muito tempo com isso. E jogo também. Eu jogava. Baixava a discografia de jogo. E nessa época também eu lia. Ainda conseguia ler. Eu lembro dessa época, depois do ensino médio. Que eu conheci uma jovem ali. Uma galera no meu otaku, né? E eu não tinha terminado Harry Potter. Eu não lembro até qual que eu tinha lido. Acho que até o terceiro. Ou quarto. Aí eu precisava terminar, né? Porque tinha lançado os outros livros. Eu não tinha comprado. Também não tinha. Os primeiros eu também tinha emprestado. Eu nunca tive Harry Potter. Eu só fui comprar bem depois. E os primeiros eu li emprestado de uma professora. A filha da professora tinha o livro. A professora emprestou pra gente. Eu e outro colega. O Lucas. A gente foi revezando pra ler. Aí ele já leu vários livros, né? Que tinha ali até o momento que tinha sido lançado. A gente leu Harry Potter assim, né? Que era um livro famoso e tal. Os professores emprestaram pra gente. A professora específica. Nem lembro o nome da professora, pra falar a verdade. Eu não sei se era de história. Eu não lembro qual a professora era. Desculpa. Memórias. Ruins. Memórias ruins. Mas aí é de Harry Potter. Aí na segunda continuação, que é a metade final do Harry Potter. Eu acompanhei emprestado de uma colega. Que não era melhor amiga nem nada. Teve umas tretas ali porque... Adolescente, né? Eu sou babaca. Eu sou um grande babaca nesse tipo de relação. E eu cometi uns erros escrotos aí na minha fase pós-sino médio. Que... Fase, né? Fases difíceis, né? Tavam numa fase difícil mesmo. É intelectualmente falando. Vida, né? Aí, tipo... Eu também tava no limbo, né? Não tinha nenhuma formação. Tava acabado... Acabei de sair do sino médio. Tava à toa no mundo. E foi complicado pra mim. Mas, de todo modo, nessa fase eu li Harry Potter. Continua só emprestado. Também li Crepúsculo emprestado. Mas eu lembro que... Aí, por causa desse contexto. Eu tinha a banda. Kimura Kaela. Nesse contexto, eu descobri que Kimura Kaela ia baixar discografia. Um pouco antes, na verdade, eu conhecia Kimura Kaela pelos clipes. E baixei a discografia. Isso lá pro ano de, sei lá... 2010. 10. 11. Acho que era 10, 9, 11. Não lembro. É ali na transição da década. Eu tinha terminado o colegial em 2007 ou 2008? Eu não lembro quando eu terminei o colegial. Mas, nessa fase de transição ali... 18 anos, 19 anos... Eu tava vendo muito Kimura Kaela. E eu ganhei o MP4. Aquelas coisas, né? Aqueles quadradinhos MP4 mesmo, tá ligado? Bem genérico chinês, né? Eu ganhei do meu irmão, se eu não me engano. E eu pus a discografia ali, né? E a tradicionária do Harry Potter, que eu li e ouvi na música, foi Kimura Kaela e outras bandas. Mas, principalmente, Kimura Kaela. The Cardigans um pouco também, se eu não me engano. Mas era preponderantemente Kimura Kaela. E eu adorava a música da Kimura Kaela. E toda... Quando eu lembro de Kimura Kaela, eu lembro de Kimura Kaela. Quando eu lembro de Kimura Kaela, eu lembro de Harry Potter. Porque eu li os livros embalados pelas músicas, né? Então, esse é o contexto, né? Daí, tem várias músicas. Cara, eu parei de baixar os álbuns. Eu parei de acompanhar a carreira dela. Eu não acompanho mais banda japonesa. Eu não baixo mais clipes japoneses. Eu não acompanho mais discografia. Eu não baixo... A MV eu baixo. A MV eu continuei. Foto, esquece. Parei de baixar foto de anime. Discografia de anime, eu também pausei. E todo anime que eu vi, até 2018, eu tinha discografia completa. Eu parei com isso por causa da faculdade. Começou a saturar ali. Pouco antes de 2018, eu acho, na verdade. Eu ainda tenho o ano que eu parei. Até aqui no HD. Eu sei qual ano que eu parei. Qual temporada que eu parei de baixar discografia. Foi em 2017. Verão de 2017, eu parei de baixar discografia de anime. Não consegui voltar até hoje. Porque... Você perde o hábito, né? E faz muita falta. Porque eu não tenho mais aquela... Quando eu consumi um anime, eu consumi incompleto, né? E hoje em dia não. Hoje em dia é só o anime. Nem tem mais o karaokê. Porque os fãs e o Silberts quebraram, né? Mudou. A internet mudou, né? A pirataria diminuiu. O streamer acendeu. E as coisas viraram de um outro ângulo, né? A cultura mudou muito. De cultura de consumo de anime de otaku, né? Eu gostava muito naquela época ali. 2015, 2016. 2016, de 2010 até 2015 era lindo, sabe? Com bastante diversidade, fãs uber, muito local pra baixar música, clipe. Hoje em dia tá meio estranho. Isso eu acho que as pessoas nem consomem tanto mais. Antigamente era comunidade mesmo. Era uma coisa muito mais orgânica. E eu sinto falta. Mas a vida vai. Você envelhece. E aí os videogames mesmo. Eu perdi completamente o vínculo, assim. Em outras coisas, né? Mas Kimura que ela voltou. Nessa música específica Yellow, né? Que eu já falei por sete minutos. Não era pra ter falado tanto. E vamos lá. Vamos lá pra Yellow. Daqui a pouco eu ouço a música. Junto aqui do celular. Mas temos a letra em japonês. Que eu particularmente não manjo nada. Eu sei que Yellow é amarelo, obviamente. Em inglês, né? E tem umas partes em inglês. Obviamente que ela mistura ali em inglês com o Japão. Nippon, né? Nippon, Nippon. Inglishu, né? Eles chamam de Ingrishu. Ingrishu. É o inglês japonês, né? Por assim dizer. E a pronúncia é meio estranha, mas não tem problema. A música é curta. A música é pontual. E eu não sei a tradução dela. Eu nunca pesquisei na minha vida. Vamos ver agora qual a tradução. E a gente debate um pouco a tradução. Pra português. Não pra inglês, tá? Porque eu peguei pra traduzir pro inglês também aqui. E ele traduziu pro inglês também. Dá pra cotejar uma com a outra, né? Pra ver se a tradução tá bacana. Mas vamos lá só pra ver qual a lógica dessa música aqui. Vamos ler ela, essa letra. Primeira vez que eu tô lendo, tá? Ao vivo. Mesmo gostando muito dessa música, ouvi ela milhares de vezes. Nunca pesquisei a tradução. Então vamos lá. Qual é a da música da Kimura Kaela que eu amo? Essa cantora também. Acho fenomenal. Sou muito fã, mas não tô acompanhando. Não tô baixando mais escografia. Tô bem por fora, mas... Vida, né? Vamos lá. E ela, então, da Kimura Kaela. Mesmo que seja atingida pela chuva, não vou desanimar. Para qualquer um que olhe, eu sou uma dama. Não me trate com uma atitude despreocupada. Mesmo sendo uma boa mulher, eu não posso deixar passar. Acenda, olhe. Veja meu coração batendo forte. Não consigo rir. Por mais que tente desviar a atenção, não consegue me enganar. Não, não, baby. Se é sobre expressões faciais, há várias cores. Está tudo bem. Eu posso fazer tudo. Deixe derreter. Honra. Se for para destruir, tudo bem. Eu não sou forte. Sempre amarelo. Enviando um incentivo para você. O sinal no fundo dos meus olhos. Piscando, piscando. Sempre assim. Este mundo é um labirinto. Fazendo um teste para escapar. Não posso me afogar no amor. Piscando, piscando. Alinhando nossos ombros. Pensando, pensando. Estou animada. Sugere a mim mesma. Supere, supere. Vale errado. Supere a mim mesma. Um, dois, três, quatro. Repetição. Sempre amarelo. Enviando um incentivo para você. O sinal no fundo dos seus olhos. Piscando, piscando. Sempre assim. Um dia veremos o arco-íris. Fazendo um teste para escapar. Não posso me afogar no amor. Piscando, piscando. Alinhando nossos ombros. Pensando, pensando. Estou animada. Vou abrir meus olhos. Estou tão pronta para atacar. Vou agarrar a chance. Eu sou uma dama. Extremamente interessante essa letra. Muito interessante mesmo. Vamos ver no inglês como é que fica. Só para descargar. Porque eu não vou ler. Só vou dar uma passada que vocês podem ver. Desencorajar. Eu sou uma dama. Tá. Parecido a tradição. Boa mulher. Deixa eu ir para lá. Boa mulher. Boa mulher. Mantém. Acho que mantém. Mesmo assim. Sim, sim. Está certo. A tradição está parecida. Não sei o que é lá. My heart is pounding. I can't laugh. Eu não posso sorrir. Não posso sorrir. É o ponto que... Não consigo rir. É. Eu acho que... I can't. É. I can't. Eu não consigo. Está certo. Eu não posso. Não consigo rir. Tá. Beleza. Eu acho que a tradução é... Como o próprio... O próprio chat EPT coloca aqui no fim, né? Vocês podem buscar a letra aqui. Vai estar os links, né? Na descrição, né? Tanto da letra original quanto do clipe. Vocês podem pegar a letra original aqui, bater uma cópia e jogar num tradutor. Tentar traduzir melhor. Porque... Aqui tem o disclaimer, né? Espero que isso ajude, né? Do próprio chat. Se precisar de tradução completa, né? No sentido de... Talvez melhor. Recomendo utilizar um serviço de tradução confiável. Ele não se responsabiliza pela tradução. Então não dá pra dizer que essa aqui é a tradução mais adequada do japonês, tá? Seria essa aqui, né? Que eu tô usando aqui em caracteres ocidentais, né? Não tá na... Em kanji, né? Ou hiragana ou katakana. Tá em caracteres ocidentais mesmo. Ou ocidentalizado. Escrito ocidentalmente, por assim dizer, né? A fonética, a gramática fonética. A gramática, né? A parte... Acho que é... Gramática, eu não sei. Ou como as palavras se compõem na tela. Tá escrito em... Em caracteres arábicos, né? Aquela nossa... Caracteres arábicos? É arábico? A gente usa o alfabeto arábico? Acho que é. Tô... Perdendo as coisas da cabeça, né? Eu sou meio vacilão. Então o ponto é... Essa letra aqui é boa. Cara, achei uma letra bem legal. Tá? É... Qual o conflito aqui? Vamos pensar um pouco o conflito. Vou estender um pouco esse vídeo que a introdução acabou sendo meio longa, né? Vamos lá. Então, é uma indivíduo, né? Uma mulher, obviamente. É uma jovem. Provavelmente uma jovem. Que tá aqui numa vida de intensidade, né? Então ela tem aqui... O ímpeto... É uma pessoa impetuosa. Uma pessoa corajosa. Uma pessoa que enfrenta o mundo. E... Ainda assim... É... Elegante. Sabe aquela elegância de você enfrentar a realidade, mas manter a dignidade e a postura? É como você tá com a costa ereta, assim. E você olha no olho, não olha e não abaixa a cabeça. Tá ligado? Esse tipo de postura não rebelde, mas uma postura de... Deixa eu tirar o fone aqui que eu não tô ouvindo a música ainda. Uma postura de... De respeito. Auto-respeito. Auto-cuidado. Essa pessoa, ela tem auto-altoestima, tá? Então, para qualquer coisa que olha, eu sou uma dama. Sou uma dama, beleza. Eu sou uma mulher, uma garota, né? E tudo bem. Mas não me trate com muita atitude despreocupada. Ou seja, respeita, cara. Eu sou uma dama, mas olha... Beleza? Olha a distância. Olha como você me olha. Olha como você fala comigo. Me respeita, tá? Que é uma postura de equilíbrio. É uma postura de neutralidade, ó. Me trate como alguém digno. Não me menospreze. Não subestime a mim. Não me subestime. Não me trate como objeto e tal, né? Mesmo sendo uma boa mulher. Ou seja, sou uma pessoa gentil. Afável. Simpática. Comunicativa. Mas não vou deixar passar, cara. Pisou no calo. Entendeu? O buraco é mais embaixo. Aí, olha. Acenda, né? Ou seja, nivela. Vamos conversar. Papo reto. Veja como... Veja meu coração batendo forte. Veja como eu sou sincera. Impulsiva, no certo sentido, né? De felicidade. Quando você expressa que você existe, sabe? Quando você vive com aquela energia. Não necessariamente positiva, mas energia. Você é uma pessoa que tem presença. Não consigo rir. Tá? Eu sou séria. Eu levo as coisas a sério. Vamos falar que eu tenho intensidade. Eu sou impetuosa. Por mais que tente desviar a atenção, não consegue me enganar. Ou seja, eu sou impetuosa, mas não sou idiota. Não me manipula. Entendeu? Eu sou sagaz. Eu sou astuta. Eu tenho controle da minha própria sexualidade. Da minha própria expressividade intelectual. Eu sei quem eu sou. Eu sei onde estou. E eu sei o que eu mereço. Olha o nível de alto respeito. O nível de pilar. E a música, lembra disso? Daqui a pouco eu falo da música. Se é sobre expressões faciais, há várias cores. Eu consigo ter várias camadas. Eu sei lidar com a diversidade. Eu lido com a dinâmica. Com as cobranças. Eu lido com o enfrentamento. Eu estou aqui. Eu sou flexível. Tá tudo bem. Eu posso fazer tudo. Olha o quanto ela tem autoestima. Eu faço. Eu tenho. Eu estou aqui, cara. Eu posso. Não tem essa de baixa autoestima. Não tem essa negação. Eu posso. Eu faço. Eu tenho várias tonalidades. Eu consigo. Eu tenho competência de autoestima. Me respeita. Tá? Não tente me enganar que eu não sou idiota. Deixe derreter. Mas eu tenho honra. Ou seja, eu sou assim. Deixar a pegada de deixe derreter. Eu não sei qual a tradução adequada, tá? Mas, assim. Tudo bem. Vamos pensar de maneira não tão autoritária. Mas com dignidade. Honra. Se for pra me destruir. Tudo bem. Ou seja, quer entrar na porrada? Quer competir? Quer sair numa competição ali de injustiça? Quer passar a perna em mim? Tudo bem. Eu não sou forte. Porque é uma negação. Eu não sou forte, sabe? Eu reconheço que dói. Reconheço que eu não sou um pilar perfeito. Entretanto, mesmo sabendo e tendo autoconsciência das minhas fragilidades emocionais. Ou seja, uma pessoa extremamente madura. Madura pra cacete. Sempre amarelo. Enviando um incentivo para você. Ou seja. Beleza. O sinal é amarelo. Que é o título da música. Eu não sei qual a simbologia que você pode interpretar aqui. É muito complexo essa parte. Mas enviando um incentivo para você. Ou seja. Ok. Vamos lá. Você me passa a perna. Eu fracasso. Eu tenho emoções. Mas eu não... Entendeu? Eu mando mensagem. E eu não vou baixar a bola. Entendeu? O sinal no fundo dos seus olhos. Piscando, piscando. Sempre assim. Ou seja. A pessoa não desiste. A pessoa está ali para o embate. Para perder, se for o caso. Porque é difícil mesmo, né? Mas buscando sempre estar naquela disputa. É uma pessoa que sabe da derrota. Sabe da dor. É madura. É bem madura. Mas está ali enfrentando. Este mundo é um labirinto. Olha. Olha a consciência. Fazendo um teste para escapar. Você está tentando encontrar a saída do labirinto. Ou seja. O resultado. Não posso me afogar no amor. Aqui volta para o afetivo, né? Afetivo é um pouco mais. Olha. Me respeita. Estamos aqui numa relação de paridade. De equilíbrio. Não sou forte. Se eu tenho minhas fragilidades. Tudo bem. O mundo é complexo. Os sentimentos são complexos. Mas eu não me afogo. Olha a maturidade. Maturidade emocional. Não me afogo. Ela continua piscando, piscando, alinhando nossos ombros. Olha o para-para aqui. Novamente sem hierarquia. Horizontal. Pensando, 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 estou animada. Por causa dessa atitude. A pessoa ganha autoconfiança. Supere a mim mesma. Ou seja. É um desafio. Para ela mesma e para o outro. Me supere. Vamos lá. Vamos competir. Vamos dar intensidade para o nosso afeto. Aí repete. Sempre amarelo. Sempre amarelo. O que é amarelo aqui? Eu não sei, cara. É uma metáfora difícil de pegar. O que é amarelo? Amarelo não é vermelho. Não é intensidade. Mas amarelo é amizade. Amarelo é companheirismo. Amarelo é compaixão. Amarelo é, sei lá, gentileza. É uma cor meio termo, né? Não é um azul. Não é um vermelho. Mas é vibrante. É o amanhecer. É a esperança. Enviando um incentivo. Ou seja. Dialogando. Aberta. Mesmo nas dificuldades sentimentais. Mesmo no drama. No drama no sentido de você aceitar as emoções. Aceitar os sentimentos. O sinal no fundo dos seus olhos. Ou seja. Eu quero ser memorável. Lembrada. Respeitada. Aceita. Piscando, piscando. Sempre intensa na sua mente. Latejando. Ecoando no seu coração. Um dia veremos o arco-íris. Olha que legal. O arco-íris é o quê? É a utopia. É o objetivo. É o desfecho. Fazendo um teste para escapar. Ou seja. O arco-íris é o resultado. O ouro. É a glória. Não posso me afogar no amor. Ela volta. Não vou me afogar no amor. O alto equilíbrio, a ponderação, o amadurecimento. Piscando e aliando na horizontalidade. Ou nos ombros. Pensando, pensando. Estou animada. Vou abrir meus olhos. Olha que louco. Vou abrir meus olhos. Ou seja. Eu vou encarar a realidade. Estou tão pronta para atacar. Ou seja. Olha aqui a energia de existência plena. Vou agarrar as chances. Eu sou uma dama. Vou agarrar as chances. Eu vou agarrar a realidade. Eu sou plena. Uma mulher íntegra. Empoderada. Essa letra é fantástica. Cara. Essa letra é incrível. Essa pessoa. Narrada na letra. Essa mulher. Essa dama. Esse indivíduo. No caso feminino. Que é uma mulher aqui. Obviamente. Não tem como negar. Tem que ser uma mulher. Pode ser trans. Mas é uma mulher. É sensacional. Que letra incrível. Sensacional. E agora eu vou para a mão. Recomendo ouvirem a música. Ouçam essa música. Uma música muito vibrante. Ela tem uma energia. Que mora com ela. É sensacional. Agora falando da música em si. Tá. A letra é incrível. Passamos para a fase 2. 20 minutos de coisa. Vai ficar um pouco longo. Porque eu dei uma introdução muito longa. De 7 minutos. Vamos falar da sonoridade. De Yellow. Né. A música com ritmo acelerado. Ela já começa com o percunção muito. E a guitarra muito no ímpeto. Assim. Com energia. A voz da Kaela, cara. Eu não sei nem descrever, cara. Ela é tão energética. Ela é tão adolescente. Mas é uma adolescente calorosa a voz dela. Cara. Ela é tipo assim. É uma voz de amigo. Tá ligado? Ela é tão agradável. A vocal da Kaela é fenomenal. Mas tem toda a bateria, a percunção. O clipe é sensacional também. É muito legal que ela tá correndo no clipe. Veja o clipe. Tá na metade descrição. Tá o clipe. E daí, durante essa corrida dela. E daí tem as paradas mais neutras, né? Onde o refrão se repete com menor intensidade no instrumental. E aí, a parte do yellow bate. E aí, a parte fica mais harmônica. Menos apressada. Menos adolescente. E mais, digamos, como posso dizer? Ela tem uma narrativa maior. A narrativa vocal. Tá? E a narrativa vocal, ela vai colocando toda essa energia anterior em uma parte de consolidação. E essa consolidação, ela volta depois pra batida mais rápida. Pra batida mais dinâmica. É uma batida que ela é meio contra intuitiva. Ela dá umas quebradas no ritmo. A percussão, ela vai e depois ela volta. Ela vai e depois ela volta. Ela entra com a parte do violão. Também. Que é muito importante. Que ele dá uma ritmada. E ela dá uma acalmada. E essa acalmada vai dar novamente a impetuosidade. Depois da consolidação, dá uma quebrada. Aí, a parte de joguete. É como se fosse uma rima. O diálogo. Aí, entrando no diálogo. Aí, entra a parte dos números. 1, 2, 3, 4. Essa parte central também. Ela tá aqui, ó. Que é a parte de meio termo pra ir pro desfecho. E aí, no desfecho, volta pro ritmo do começo, né? Que é o ritmo de batida mais sólida. Vibrante. De mais força. De... De assim. Cara, quando ela fala yellow, cara. Na música. Você fica... Puta que pariu, cara. É muito bom, cara. A parte... E ela vai colocando o vocal. E vai colocando. E o ritmo da música é muito agradável, cara. É muito, muito... Cara, todas as músicas da Kimura Gaela tem essa atmosfera muito positiva. A grande maioria delas, na verdade. Ela é muito pra cima, a cantora, sabe? É um muito... Como a própria letra. A Kaela é muito uma pessoa forte. Uma pessoa com energia pra cima. E a música entra no clímax final. Que começa a ficar mais acelerado. E ela começa a rimar no finzinho pra dar o desfecho. E o clímax final. Que é o resultado consolidado de toda a jornada de... De desfecho mesmo. Onde tem essa aqui. Eu vou abrir meus olhos. Que tá em inglês, aliás. Ela fala em inglês. Se você pegar aqui na letra original. O refrão final é essa aqui, ó. É gringo. Logicamente que ela tem uma pronúncia muito boa, né? Porque ela é uma japonesa versada. Bem versada com inglês. E aí tem cantor japonês que não são. Mas ela é. O inglês da Kaela é muito bom. E aí é a parte que... Assim, vai com tudo mesmo. Com os dois pés no peito. Que é o finalzinho. Cara, é muito bom, cara. Eu amo essa música, cara. Eu estava escolhendo quando eu fui fazer esse vídeo aqui. Porque eu tava lembrando o repertório da Kaela. Tem músicas mais lentas. Músicas mais tal. Mas eu lembrei de Yellow, cara. E Yellow é muito vibrante. É uma das músicas que eu consegui ficar repetindo por... Dez vezes, assim. Direto enquanto eu ouvia o livro. É ótima nas partes de ação. E de frenesí no Harry Potter. Voltando lá pro começo. Cara, é... Ler com a música Yellow. E ler Harry Potter. Eu lembro das partes, assim. Não de memória, assim. Fidedigna, mas... E eu lendo lá empolgado. E a música batendo, batendo. E eu empolgado lendo. E uma página, outra página. E a música no fundo. E eu repetindo a música. Ah, cara. Como era bom, cara. Saudade, velho. Saudade, mano. Essa época da minha vida foi muito divertida. Saudade. Então é isso, pessoal. Esse foi um narrativo musical. Bastante... Com várias camadas, assim. Não é de anime. Na câmera. Tem letra de... Música de anime também. Eu não sei qual anime. Deve ter. Deve ter, sim. Eu não lembro de qual. Porque eu não pesquisei agora. Mas... É... O central dela é que eu descobri mais por clipe. Tá ligado? Eu acompanhava os clipes. No site, eu baixava todos os clipes. Eu baixei o site inteiro. Então eu conhecia muito o artista. Eu baixava artista pop. Artista mais... É... Dance. É... Artista de rock and roll. Assim. Eu fui de A a Z. Naquele site. Do clip. Antigueira. Antigueira. Nem lembro o nome do site. Mas eu baixei muita coisa. Então eu conheci muito o artista. Mas muita coisa, cara. Eu baixei. Eu era paranoico. Tinha um site de foto lá. Que eu baixei o site inteiro. Não sei quantas imagens eu tenho. Mais de 20, 30 mil imagens. Eu era doente. Eu era doente naquela época. Tá? É... Eu era muito perfeccionista. E muito... Assim. Focado no que eu gostava. Eu não perdi isso. É que agora eu tô com muita... Eu tô surtado. Eu tô surtado. Nesse ano que eu tô pior do que o normal. Mas cara. Eu tenho muita saudade dessa época. Cara. É muito gostoso, cara. Essa vida de adolescente. Apesar das dificuldades. Apesar dos conflitos. Apesar da solidão. Apesar da... Da insegurança. Da insegurança. Da... Do... Você não saber. Da imprevisibilidade do futuro. Incrível. Incrível. Mas pessoas. Expandi demais aqui. Mas essa narrativa musical acabou ficando bastante íntimo também. Obrigado aí. Vejo aí o clipe. O clipe é muito bonito. É muito agradável. É muito legal. A música é muito intensa. A letra é muito boa. Que letra, cara. Nem sabia que... Do que essa letra falava, cara. Que letra foda. Agora que ela é legal. Eu tenho que pegar as psicografias recentes dela. Não sei que coisa nova que ela lançou. Eu tô assim, embaixanada. Faz quase uma década já. Um pouco menos, na verdade. Faz uns sete, seis anos. Bem abandonado das coisas que eu curtia, né? Abandonei mesmo. Tem até clipe aqui que eu baixei e não vejo faz anos. Tá tudo guardando HD. Eu tô... Puta, cara. Ficar adulto é uma merda, cara. Você perde muita coisa que eu gostava. Muita coisa mesmo. Mas é isso. Então é isso, pessoas. Até a próxima. A gente se vê. Desculpa me estender mais e mais e mais. Quem viu isso aqui, obrigado. Quem não viu também, não tem problema. Grata aí. Até a próxima, galera. Falouza. Se quiserem, baixa a discografia dessa artista, cara. Ela era genial. Porque ela é foda. Tá? Ela se chamar de Kika também, tá? Apedido, falo. Apedido carinhoso Kika, né? Porque Kimura, Kaila, Kika. Então é isso aí. Falou, galera. Até mais.